Biblioteca, o Choranão tá cheatado, cara. Como que ele sabe que é biblioteca, mano? É verdade, como que ele sabe? O Choranão é cheatado. Ele tá, ele tá. Nossa. Ele tá. Tá, tá. Nossa, ele ficou, mano. O Choranão tá cheatado, mano. É lá pra ver. É lá pra ver. Que? Nossa, vocês viram? Vocês viram? Ele é bem do rápido de igual. Fá. É, fá. Ligou aí, bot. Fala dele, Luquinhas. Ó, é muito rápido. Mano. Que isso? Cara, não tem nem o que falar, velho. Mano, ele é 100%. Fala um pouquinho. Aqui na direita, ali. Nossa. Joga muito, irmão. Uma blind que eu uso. Rapaziada, é o seguinte. Resumindo para vocês, eu chamei o Luquinhas e o Paulinho para eu jogar pela primeira vez em 2024, o CS2 Free. Desde 2019, eu faço todo ano, pelo menos aí, uns 4 vídeos nesse modo de jogo, que na real não é um modo de jogo, né? É basicamente o CS sem Prime. O CS na versão Prime, pra quem não tá ligado, é pago. E as vantagens é que você pode jogar o modo Premiere, você dropa itens. Já a versão sem Prime não. Você baixa na Steam, joga ali o competitivo, casual, mata-mata. Qual que é a fita do CS2 Free? Por ser um jogo de graça, ou seja, você só cria conta na Steam, baixa e joga. Os hackers aproveitam muito disso, porque os hackers sabem que em algum momento eles serão banidos. Então, pra não ficar gastando dinheiro toda hora, eles jogam CS Free. CS Free é uma mistura de novatos, e quando eu digo novatas, é prata meio. Também prata 1. Trolls e cheaters. Aí que tá o problema, né? Os trolls e os cheaters. O pessoal que tá começando, não tem problema ser ruim. Todo mundo já foi... Eu sou até hoje. A fita desse vídeo é que logo na minha primeira partida do ano no CS2 Free, eu encontrei um maluco que não só tava chitando na cara dura, como ele tava tentando disfarçar e começou a tentar me dar aula. Ele achou que eu era um novato, começou a tentar me ensinar a jogar CS, começou a tentar dar dica, mano. Apenas assista esse vídeo. No final, eu mandei a real, falei da mãe dele, peço perdão, mas... Ah não, aí não. Fiquei bravo. É isso. Chutei. Não tô aqui pra fingir quem eu não sou. Eu tito como todo mundo, eu fico bravo como todo mundo e falo becideira também. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de 50 cento de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Pra quem sabe, já em 2024, a Silvia tinha apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Ahn, começamos no CT, o que é bom. Nosso time tem o Cássio e o Chora não. Eu tô bem com o Paulinho, hein, mano. Esse louco BR ali tá com o bico meio estranho, 5 amigos, nível 0. Já dá medo, já dá medo, hein. Não, é, vai dar bom, vai dar bom. Começou, começou, bora, 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 vai. O Paulinho te dá aquela beitadinha primordial, mano. Demorou. Vamos jogar aí, vamos jogar aí. Eu vou falar que não abriu ainda, vocês acreditam? Como que não abriu, Lucas? Você tá aqui, viado. Nossa. Vai aí, Lucas, vai b, Paulinho, encosta no cimento lá. Vou b com o Paulinho, mano. Nossa, velho, o Lucas tá todo bugado, cara. Tá dando dano. Aí, foi. Cara, o Verge tá cheatado. O Verge tá cheatado ou tá na troll. Porque o boneco dele girou ali. Encosta, 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 Paulo. Já tô. Mano, que porra... O que é essa, cara? Morri. Nossa Senhora. Tudo isso? É cheater. Não, espai não, espai não. Não, 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 não. Ali só... Cagou? Cagou, né? Fica aí, fica aí. Cadê o olho no Verge? Oh, ele é hack, ó. Que isso? Ele abriu o look ali, véi. Não, mas ali é uma posição que, às vezes, o cara desconfia mesmo. O último tava na B. O último, no caso, é o que você suspeita. Mas acho que não é não. Biblioteca. Biblioteca. O Chora não tá cheatado, cara. Como que ele sabe que é biblioteca, mano? É verdade. Como que ele sabe? O Chora não é cheatado? Ele tá, ele tá. Ah, sim. Ele tá. Tá, tá. Nossa, esse é o teu, mano. O Chora não tá cheatado, mano. E eu mandava prender ele pra não soltar mais nenhum. Tem dois cheaters na partida. Cara, eu desconfei do Chora não, porque o boneco dele deu uma girada no mapinha no começo da partida, tá ligado? O Moloto veio, faz o M. E ele descon... Ah, que isso, velho. Passou dois pra banana. Ó, dois pra banana. Ô, meu rio, ó. Boa. Do jeito é nóis já, mano, repudiar esse maluco, velho. Não, não, vamos ver o que ele vai. É assim que você fala. Foi errado, foi errado. Foi errado, foi errado. Ó, e ele passa todas as calls, mano. É, ele tá passando calls, né, gente. Mano, no pistol, ele passou a cal que o cara tava na biblioteca, ele mirou a biblioteca, do nada ele voltou e pegou o cara voltando, pô, com muita certeza, sem estreifar, sem pegar informação. Mano, maluquice. O cara tá jogando sério ainda, tá? Tá metendo louco. Vamos ter certeza, e aí eu vou começar a falar no chat, no VoIP, pra ver se ele reconhece a minha voz. Não sei se ele reconhece o cachorro com 337, né, eu. Em caverna, Paulo. Por que você não abre, irmão? Tá com uma granada na mão, mano. Tava fazendo uma bang, calma, ó, ó, ó. Foi mal. Vou bangar, vou bangar pra você. Banguei. Meu Deus, mano. Pra que, piado? Pra que você me dá TK, mano? Vai, vai, bangar de novo, bangar de novo. Banguei. Ó o Chora não. Que bang? O Chora não bateu no scope, mano. Ela é ele, Paulo. Eu tô telando, aham. Meu Deus, é muito feio, velho. Olha que nojento, ele tá acompanhando muito o cara, velho. Vai morrer? Meu amigo, ele pira, hein? É, eu sei que não apinado é doido. Ele pira, viu? Ele tá só pro UAU, tá? Será? É só o UAU. Eu não acredito. É só o UAUzinho, confia. Vamos, vamos, vamos. Pela pinada, o iBot não tá ligado, não. Começar a comunicar aqui. Bora, bora, rapaziada. Bora ganhar. Paulo se ferrou. Mais um com o meu louco. Mano, o meu louco tá queimando, velho. Sai de bloco, eu não vou morrer, não. Pra bloco, eu vou morrer sim. Tô, múmula queda. É bom que eu tela aqui o Chora não, mano. Eu vou telar o Kass. É, o Kass acho que tá suave. Mas o Chora não... Eu acho que tá mesmo. Meu amigo, ele não se preocupou com cimento. Ele tá comendo parede, ó. Olha que no jeito, olhando dentro da igreja. Oh! Não, é muito UAU. E aí, tripla, Lucas. Tripla. Não, mano, que isso, velho. Não, eu tava só fingindo. Oh, que isso? Cara. Boa, jogou muito. Bora, 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 bora. Pô, vocês tem Discord aí? Fala que sim, Paulo. Fala que sim, Lucas. Eu tenho. Eu tenho. Bora, bora Discord aí, todo mundo. Maratona essa madrugada aí, jogando? Manda aí, mano. Por mim, tudo bem. O Chora não e o Cássio colariam Discord? Ih, foi mal, mano. Foi. Fala Discord com nós, mano? Foi? Não usa Discord. Não usa Discord? Não, é só usar hack. Com certeza. Você usa o quê? Tess? Tem o quê? 16k de horas? Hã? Ah, 16 mil pontos do Prime? Ah, então você joga muito, né, mano? O cara do nada quer falar com o que ele tem de pontos pra justificar alguma coisa. Mano, esse round aqui, vamos ruxar nós três e morrer aqui na banana? Faca na mão. Quero ver esse maluco jogando, velho. Você... Essa daqui é a sua conta principal? Não quer responder mais? Ficou quietinho? Mano, ele tá muito louco, velho. Vamos ruxar aqui e ver atrás desse... Pé do cara. ... calabresa. Olha, ó. Vamos ver, galera. É hora de tirar a mana limpo. Quê? Aluco, puxa a bang do nada. Nem tem animação. Tó? Tó? O que é isso, cara? Ele saca, ele fez alguma bind pra sacar já inspecionando. Olha como parei de muito, mano. Meu pai. Boa. Costa, 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 costa. Se ele não soubesse. Boa. Acho que ruxou base. Não, acho que tem base. Acho que é base. Meu Deus. Hum, valeu. Toda aquela disfarçadinha, né? Foi 35 nele, a gente veio no pé. Aí, agora meio que melhorou. Vamos fazer eco ou vamos comprar? Comprar, comprar. Drop mais. Ah, obrigado aí, valeu. Vamos morrer de novo, vamos morrer de novo lá, galera. Cada um num canto aí, ruxa e morre. Vou opinar aqui de propósito. Banana dois. Morri. Ó, ele matou um já. Cara, o que que é isso, mano? Ele saca inspecionando. Ó. Nossa, esse aí deve ser do hack, não é possível? Ó. Pode perder esse round não, galera. Meu prazer. Quase. Vamos lá motivando ele. Vai guardar ou vai tentar? Não guardo, mano. Não guardo, mano. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Quê? Nossa, vocês viram? Vocês viram? Eu vi, mano. Eu pensei que foi meu PC que travou, cara. Eu percebi ele fazendo isso no pistol, mano. No pistol, cara. Meu Deus. Ele é bem rápido de igual. Fá. É, fala. Ligou aí, bote. Fala dele, Luquinhas. Ó, é muito rápido. Mano. Que isso? Cara, não tem nem o que falar, velho. Mano, ele é 100%. Farsando um pouquinho. Aqui na direita, ali. Nossa. Joga muito, irmão. Joga muito. Joga muito. Como, como? Tinha kit. Tinha kit. Também não vi que você tinha kit. Jogou muito. Eu tô ficando com ciúmes. O Ria tá mais amigo do hack. Ficou mais, né? Entendeu? Mano. Ô, mas esse Cassie aí também tá... Mano, não sei não. Eu vou dar uma olhada nesse cara, velho. Será que o Cassie... Será que o Cassie tá com ele? Eu não sei, mano. Ele tá pegando as kills. Loco. Loco BR. Cara, ele... Esse hack dele é muito engraçado. Porque ele puxa... Nossa. Putz, aí ficou, né, irmão? É o contrário. Parece que estão indo rápido, meu. Mano, foi mal. Tô começando agora. Não sei jogar muito bem. Qual a melhor arma pra jogar nesse round agora? Vou usar o utilitário. Jogar mal no tal. Vou lá. Tô, tô, tô aqui. Não, ruxa? Vou fazer H e nele. Foi mal. Tô aprendendo, tô aprendendo. Mano, a vontade que tá, galera. Tinho, mano. Foi mal, foi mal. Me assustei. Foi mal, foi mal. Tá descer o quê? Hum, tem nada na P, velho. Apicosta, 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 apicosta. Como que cê faz pra sacar a granada já inspecionando? É uma binde que eu uso. Tem essa binde também aqui, ó. Tive essa binde aí? Mas você não vê a outra. Não tenho, né? Poxa, que binde é essa? Eu aperto o X e ele vira 180 grãos. Caraca, é inacreditável, mano, que ele tá dando esse Miguel. Cara, que Miguel é louco. Que Miguel é maluco. Tem um cara aqui, ele recarregou. Tem um cara aqui, ele recarregou. Ele recarregou mesmo. Boa. Boa. Foi mal. Que que é esse Paulinho aí? Que que é esse Paulinho aí? Que que é esse Paulinho? Que que é esse Paulinho? F1, F1. F1, F1. F1, soltei essa merda. Mano, que se... Uau! Ó, querendo te quicar, Paulo. Ó. F1, galera. F1, Lucas. F1. Mano, o hacker querendo quicar o Paulinho. Mano. É, CS2. Ó, ele usando a Bind. Ó, ó, ó. Quer essa Bind? Quer essa Bind? Manda pra mim? Manda pra mim? Sabe colocar Bind? Não. Como que foi? Tô que ativar o console, mano, nessa configuração. O console eu já tenho, o maluco me ensinou. Tá, então eu vou mandar aqui no chat pro copilho. Se ele vai hackear o PC do Rio. Aqui, mano, não dá pra confiar não. Sem calma. Não, bagulho. A Bind não existe. Tô coloca no console quando tu apertar a X do G. Não, pera. Eu tenho testar essa porra. Não, a Bind, a Bind Spy é verdade. Porque, mano, ela inclusive tava dando o Bão um tempo atrás. Aí a Valve tirou o Bão. Mas, não, não, não é possível. É pior que funciona. Ela funciona. Não, a Bind é, a Bind é real. A Bind é real. A Bind é real. A Bind é real. Vou aparecer aqui usando essa Bind. Vai, vai, vai. O cara vai ficar bravo agora. Ai, matou. Deu certo a Bind, mano? Deu certo, deu certo. Não mata, Paulo, deixa ele. Ah, mas ele, ele nem vê no strafe, mano. Vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, mano. Mano, ó, só mais um round, galera. Só mais um round. A gente tem certeza que ele é cheatado. E aí depois, mano, chega. Depois eu vou ter que mandar real. Vamos morrer aí, Lucas e Paulinho, pra patelar o cara. Põe, ó. Ó, tá funcionando pra caramba, mano. Isso não dá ban, não? Não, mãe. Isso aí é que os novos, agora, os jogadores profissionais usam pra pegar os caras que não tem cost-render. Ah. Vou bater aqui. Isso não dá ban, tá ligado? Nada que vem do console, dá ban. Ué, o que aconteceu? Ah, os caras surrender. Ô, irmão, você me ensinou essa Bind? Me ensina também como injeta esse cheat que você tá usando, cara. Isso é sem injetar o meu c... Eu cu da sua p... Filha da p... Pagabundo do caceta. Que isso? Que isso? Mano, o cara é vagabundo, mano. Não, eu vou chamar ele aqui pra sala, velho. Ele vai ter que entrar, mano. Ah, você acha que ele vai entrar, velho? Ele vai ter que entrar, ele vai ter que entrar, mano. Caralho, mano. Ele meteu vários migués, velho. Meteu vários migué na cara da vida. Ô, entrou. Tu não tem vergonha? Ô, irmão, você não tem vergonha não, pai? Agora não. Olha, ó, e vazou. Ah, irmão. Ele é. Ele nem se mentiu, ele se... Mano. Cara, ele não acreditava na fita dessa. Não. É. Ele não acreditava na fita dessa.